Salve meus consagrados! Agora vocês vão ver meu setup de 2021 pra começar a criar esse canalzinho aqui que vocês estão assistindo agora. É nóis, vão lá! Bora conhecer o monstro! Esse aqui é o setup para a criação dos vídeos desse canal aqui de 2021. Tchau, tchau! Vamos lá, vou acender a luz aqui pra vocês pra gente passar bem rapidinho o que eu tô usando e aonde eu comprei. Essa caixa da Logitech é uma caixa muito boa, é uma Z533. Eu comprei lá fora, não sei se ela tem no Brasil, mas é uma caixinha que, meu, faz a diferença. O som fica muito bom. Uma lâmpada aqui atrás que eu peguei na Calunga, é uma luminária. No caso, quando eu acendo, ela fica atrás do monitor rebatendo a luz na parede e não incomoda. O suporte de headset e o headset, o suporte da Corsair, como o logo ali já diz, o headset é da Logitech. Ambos eu comprei na Kabum. E o interessante desse suporte aqui é que ele tem duas USB 3.0, uma na lateral aqui e uma em cima. E também uma saída de fone e microfone. Então ele serve como se fosse uma placa de áudio. Caso você queira ligar aqui um fone de celular, você consegue usar o fone e o microfone diretamente. Aparece até no Windows ali, né? Para você selecionar ele como se fosse uma placa de áudio. Então, muito bom. Ele serve como um extensor USB, o suporte de fone e também uma placa de áudio. Por ter duas USB, chega a quase ser um hub, né? O suporte aqui de braço. Eu comprei no Mercado Livre, aquele suportinho normal de R$70,00, R$80,00 que você acha lá. O microfone HyperX que eu peguei na Kabum também. Essa espuma, eu comprei uma espuma no Mercado Livre. Uma espuma de microfone normal, tipo aqueles microfones que você segura na mão assim, né? Aqueles microfones, tipo de igreja que o pessoal põe a espuma em cima. Eu comprei a espuma, recortei o topo dela aqui, enfiei no microfone para evitar barulho, né? De assopro assim, que ele funciona como um pop filter, né? Tecladinho aqui, Corsair K70, MX Red, com as luzes vermelhas, que estão meio rosas. As teclas eu coloquei, as teclinhas da HyperX, as Pudim, chama Pudim. A única coisa que não encaixou foi o Windows e essas duas aqui, que são diferentes nesse teclado da Corsair, né? Ela vem com uma tecla do Windows maior e a barra de espaço também tem uma diferença de tamanho, então não encaixou. O restante tudo certo. A versão brasileira Ebert Richard aqui também do Enter, né? Essa é a versão PT-BR, então tranquilo. Comprei ele na Cabo há muitos e muitos anos, paguei, sei lá, uns 700, 600 reais. Mas faz muito tempo, até hoje está zerado o teclado. Um suporte celular, para deixar o celular aqui em uma posição um pouco melhor para ver as notificações. E às vezes acompanhar o chat da live, alguma coisinha. O monitor é um monitor da AOC, aquele gamer de 144 IPS. Paguei na época 1.600 parcelado, em 12 vezes, ano passado. Peguei na Cabo um também. Um LG comunzão. LG de 75 IPS. É uns 799, 699 reais. Também comprei na Cabo um. Uma camerinha, uma C920. Da Logitech. Também peguei na Cabo um. Paguei nela por volta aí de 200 e pouco. Na época, né? Não sei quanto está hoje. Colei ela com fita crepe aqui, para ela ficar em uma posição um pouco virada para cá, né? Preciso arrumar um tripé para ela aí. O mousepad. É um mousepad Corsair MM800. É um mousepad rígido. Eu já uso o mousepad rígido há um bom tempo. Usei da Logitech. Usei da Corsair MM400. E agora eu comprei esse RGB aqui. Porque a textura dele, cara... A textura dele é muito boa. É muito lisa, né? Você tem um deslize do mouse, assim, espetacular, né? Muito bom mesmo. Além do RGB, que dá um toquezinho aí, maneiro de FPS, né? O mouse é um 203 da Logitech. Eu comprei na Black Friday para testar. Estou jogando com ele aqui agora. E eu gostei por ele ser bem levinho. Muito gostoso de jogar. Tem um 903 da Logitech. Tudo isso comprado na Kabum, com exceção do mousebang, que eu comprei na loja do Fallen mesmo, no Mercado Livre. Que é um mousebang. E isso faz com que o seu mouse fique com fio suspenso e não enrosque tanto aqui, nesse caroço, quanto você sentir o peso do fio na hora que você mexe o mouse, né? Eu achei que ajuda bem, por ser algo bem baratinho, acho que 60 reais mais ou menos. Senti que fez uma diferença, assim, na leveza do mouse também. O PC é um i5-10400F, com uma 2060 EVGA. Uma 2060 EVGA. O watercooler é um H-110. Tem o 2 SSD da Samsung, um M.2 e um normal. Um de 250, outro de 500. E um HDCA gate de 2 TB para os jogos e tal. O gabinetão é um Red Dragon Ironhide. Ele já veio com todos esses coolers RGB. São 6 coolers e a controladora. Ele tem um tamanho, ele é full tower, ele tem um tamanho bem grande, né? Só essa frente aqui de altura tem uns quase 60 centímetros. Então, só de altura ele tem quase 60 centímetros. E aqui de profundidade, assim, ele tem uns 50. Todo de vidro, né? Todo no vidro. Muito bonito mesmo. Gostei bastante desse gabinete. Tem muito espaço. Você consegue montar qualquer setup nele. E a mesa, eu comprei numa loja de imóveis de madeira. Com uma armação normal de ferro, né? Uma armação normal aqui de ferro. E a tábua é madeira, madeira mesmo. Não é MDF. É madeira, madeira. Eu peguei algo bem, algo que me agradasse bastante. Que fosse resistente, ó. Aquelas madeiras de demolição. Saiu na faixa de 1.200 essa mesa. Sendo de madeira mesmo. Ela tem 1,80 de largura, 80 de profundidade e 80 de altura. Achei o tamanho ideal. Então, a mesa não foi na internet. A mesa, né? Foi numa loja de imóveis mesmo. Aqui eu tenho esse gaveteiro que deu a altura certinha aqui. Certinha, certinha. Pra usar debaixo da mesa, né? Pra colocar algumas coisas e tal. Pela mesa não ter gaveta, nada. Eu comprei ele no Mercado Livre. Paguei bem baratinho. Cento e pouco nele, assim. Facinho de montar. Ele não tem pegador, nada chique. É só mesmo pra guardar as coisas. Tem um tamanho razoável. E eu vou deixar todos os links aí embaixo pra vocês. Aquilo ali é um apoio de pé que eu deixei ali. É uma estantezinha de plástico que eu enrolei com um durex. Só pra apoiar o pé pra não ficar com o pé suspenso, né? Assim, não suspenso, mas forçando a perna. Aqui embaixo a gente tem os RGBs. Então, lá atrás a fita passa assim. Daí eu fiz uma emenda nela. Trouxe ela pra cá. Pra colar ela aqui debaixo. Do lado de cá também. Pra dar um efeito no chão, assim, né? Dar um efeito na parede lá. E depois um efeito aqui no chão também. Achei bem legal essa montagem que eu fiz aqui. Ficou bacana. Aquilo ali é um cestinho de... Tipo um gaveteirinho desse de cozinha. Eu ainda não prendi todos os fios. Eu preciso dar uma prendida lá. Depois eu vou organizar legal isso aí, né? Ó, embaixo da mesa como é que é. Tudo madeira mesmo. Ah, o kit LED também no Mercado Livre. Aqueles kit LED de 300 efeitos. Custa aí na faixa de uns 150 reais. Acho que nem isso, viu? Pra falar a verdade, acho que nem isso. Acho que é menos. Tem um outro aqui. Que eu deixei ele pendurado aqui na cortina. Que eu vou colocar ali na estante que vai chegar. Comprei uma estante pra pôr aqui atrás. Essa cortina também eu peguei no Mercado Livre. Ela tem 1,40m... Por 1,20m, acho que é. 1,20m, alguma coisa assim. Uma cortina legal, né? Preta. Achei que combinou bastante aqui. A 2060, que eu quero frisar. Pessoal, acho que é uma placa fraca. Não é uma placa fraca. É uma placa que eu tô usando, fazendo live, jogando os games em Full HD no máximo. Faço live por ela utilizando a NVENC no OBS. Cara, em 1080p, 60fps, tá rodando tudo. Tá da hora. Tranquilo. Confia, confia, tá? Uma plaquinha boa. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Tem o lixinho ali que eu comprei também. É, lixinhozinho. Pode jogar alguma coisa, fica ali. Qualquer coisa aí, tamo junto, galerinha. Deixa um salvo. Se você curtiu, é nóis. Agradeço a presença de todos. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma